Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Nossa Vida Incrível, eu me chamo Elton Pessoal, aproveita pra você que não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho pro YouTube pra te avisar sempre que tiver um vídeo novo por aqui e bora lá pra mais um vídeo Pessoal, isso aqui é mais um vídeo aqui no setor do Paraguai, aqui na feira da Sulanca de Caruaru, Pernambuco Vamos dar mais um giro aqui, mostrar algumas coisas pra vocês Tem essas camisas aqui também, ó Ô amiguinha, tá de quanto? R$35,00, esse já é preço atacado? Tem preço pra atacado também, elas ficam de R$30,00 no atacado Tem gola polo também A gola polo fica de quanto? Essa daqui, a gola polo também fica de R$30,00 no atacado Vocês são fabricantes? É? Deixa eu mostrar aqui, ó Tem gola careca também Essas ficam de quanto? R$35,00 Tem infantil também, as infantilas ficam de quanto? R$28,00 R$28,00 Tem a gola careca também, infantil? Só polo, né? Ó, bem bonita Vocês entregam a discussão? Entregam sim A partir de que valor? De 15 peças Ó, tem listrada, tem ela lisa A partir de 15 peças Pode ser peças variadas Pode ser gola polo, gola careca, infantil, pode ser Tem o telefone de contato de vocês? Aqui, ó O telefone de contato é esse aqui Isso aqui é a loja A Learte, né? É a Learte Camisaria Tem o Instagram também deles aqui, ó E o telefone de contato é esse aqui É 819-9489-3636 Fica aqui no setor da Brasilite É não, setor laranja, né? Setor laranja Deixa eu ver a rua Rua 36, não é isso? Valeu, brigadão, viu? Fica logo na esquina É bem pertinho aqui na entrada No começo do setor de laranja Na avenida laranja Tem infantil, tem adulto também Tem essas aqui também, ó Bem bonitas Olha essas blusas aqui, ó Tem manga longa Tem de alcinha Olha essa verde aqui Como tá bonita também, ó Ó, amiguinha, tá de quantas blusas? É, de manga 50 Tem outros modelos aqui também Deixa eu mostrar aqui Deixa eu perguntar direito Pra ver quanto é que é Essa daqui fica de quanto? A partir de 5 peças Pode ser peças variadas Pode ser, né? De alcinha fica 16 E de manguinha fica de 18 reais Tem outros modelos também, ó Qualquer modelo desse aqui de cima A partir de 6 peças Sai 5 peças Preço de atacado, né? Ó, qualquer modelo desse aqui A partir de 6 peças Sai com preço de atacado Tem essa de manga aqui também, ó Manga longa fica de 50 Manga longa fica a partir de 50 Short e calça São de vocês também? 35 Short Short de 35 reais, ó E as calças? Calça é a partir de quanto? Calça? 60 Calça 60 reais São vários modelos que tem, ó Bem legal Ó, amiguinho Vocês entregam em excursão? Entrega em excursão? Entrega A partir de quanto? A partir de 15 peças A partir de 15 peças Tem um telefone de contato de vocês? Tem um telefone de contato Pode ser Aqui, ó Telefone de contato deles É esse aqui, ó É CMS, é? CMS Tem dois telefones de contato aqui, ó Todos os dois são DDD 819-9685-6091 E o outro é 9217-3040 Fica aqui na Avenida Laranja Rua 36 E também tem na Avenida Verde Rua 33 Tem o dois Gente, obrigado, viu? Valeu Tem dois bancos aqui No setor da Braslite No setor Verde E na Avenida Laranja Também vocês encontram eles As bolas são bem bonitas Pessoal, e a gente queria agradecer também A nosso amigo Paulo Ele presenteou o Elton Filho Com uma bola de futebol Ele me encontrou lá no setor do alumínio É Paulo lá de São Bento Gente muito fina É um seguidor nosso Que terminou sendo Um amigo que a gente conheceu Aqui na feira De vez em quando a gente encontra ele Ele sempre vem fazer compras aqui na cidade É Paulo de São Bento E pode deixar que eu vou entregar a bola O Elton vai ficar muito feliz Com o presente Valeu mesmo Obrigado Paulo de São Bento Pelo presente Tem esses aqui também Deixa eu mostrar o preço do casaquinho aqui Ô patrão R$25,00 esse daqui Esse já é preço de atacado, né? Preço de atacado É um tamanho único Estica bastante ele, né? Aqui, ó Muito bonito mesmo R$25,00 Aí tem o coletezinho também Tem esse modelo Tem esse modelo aqui também, ó Todos eles R$25,00 Ah, esse conjunto aqui de saia e blusa R$25,00 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 também Bem bonito Ó as blusas Essa blusa aqui Tá bonita Essa verdinha R$25,00 Essa daqui Ela fica no valor de R$30,00 Bem bonita Essa aqui já é do G1 Aí independente do tamanho R$30,00 G1 até o G4 Fica no valor de R$30,00 Deixa eu mostrar aqui Outros modelos também Tem esse modelo aqui Tem esse Os casaquinhos ficam de R$25,00 Deixa eu lhe perguntar uma coisa Só entrega a inscrição Entrega, né? Beleza Tem um telefone de contato de vocês? Tem o meu cartão Tem vestidos também R$25,00 Beleza Mas só o telefone Já resolve muita coisa Já resolve É Moda mulher Pronto, beleza É Moda mulher O nome da loja aqui Tem o Instagram também Mas não tá funcionando Não tá funcionando não Não é pronto Mas só pelo Zap por enquanto Fica aqui no setor Laranja Na rua 34 No setor da Brasília Ele tá aqui na fila da Solanca de Caruaru E o telefone de contato é 819-8219-8110 Peça de R$25,00 Muito bonito Dá uma conversada com ele Se você vem aqui pra feira Dá uma passadinha aqui Rua Avenida Laranja Rua 34 Valeu, obrigado Fica com Deus R$25,00 Peça muito bonito Os casaquinhos também bem bonito E fica de R$25,00 os casaquinhos Muito bom Esse setor Laranja aqui Eu sempre gosto de mostrar Que tem muita coisa boa Ó, tem esse conjunto Senhor aqui também Colete Short saia Tem esse outro modelo aqui também R$55,00 Esse modelo A moça tá ocupada ali A gente não vai atrapalhar ela não Tem short de R$25,00 Ô, amiguinho Esses aqui eles ficam de R$30,00 É tamanho único Do R$36,00 até o R$46,00 Vocês são fabricantes? Do R$36,00 ao R$46,00 Tem meia perna assim também Fica de R$30,00 Tem a parte de R$25,00? É A parte de R$25,00 Ali também tem mais Eu vou mostrar também Aqui lá fica de quanto o primeiro? É jardineiro, é? É jardineiro, né? Fica de R$40,00 Vocês entregam em discussão? A partir de quantas peças? A partir de R$10,00 Você tem um telefone em contato com vocês? Valeu, obrigado Ó, eles entregam em discussão A partir de R$10,00 Pode ser peças variadas? Pode ser peças variadas também, ó Tem de R$30,00 Short de R$25,00 Vai de R$36,00 até o R$46,00 E o telefone de contato é esse aqui, ó Jota Moda Feminina Tem o Instagram também, ó Dá uma olhadinha no Instagram E o telefone de contato é esse aqui, ó Fica na rua 33, no setor da Brasilite É a Avenida Laranja O telefone de contato é o 9, 9153-3703 E o outro é 9, 7304-3880 Aqui no setor da Brasilite É a Avenida Laranja Rua 33, tá certo? Ó, tem esses aqui também Shorts a partir de R$25,00 E a partir de 10 peças Ou 15 peças, se eu não estou enganado Envia também para você Através das discussões, tá certo? Tem essas blusas aqui também, ó Ô amiguinha, tá de quanto essa blusa? R$40,00 R$48,00 Muito bonita essa de aqui, ó Material de primeira Mercadoria de loja De shop Aqui na feira, ó Muito boa mesmo R$48,00 Ô amiguinha, calça e short Fica a partir de quanto? A calça e o short? A calça de 90 Calça de 90 Pantalona fica de 100 E o short? R$80,00 Dois modelos, né? R$70,00 e R$80,00 São dois modelos que tem Tá certo? São tecidos diferentes Tem de 80 e de 70 Calça tem a partir de 90 E pantalona tem a partir de 100 Olha essa daqui como está bonita Essa blusa Elas de alcinha e de manguinha É o mesmo valor R$48,00 R$68,00 e R$78,00 São mangas longas Assim, ó Bem bonito Tem um cartãozinho de vocês? Valeu Vocês entregam a discussão? Faz a partir de quantas peças? Dá uma ligadinha pra vocês E combina, né? Tá certo, valeu Essa aqui é a loja O telefone de contato é 819-9999-615 Tem um Instagram também Fica aqui na rua 32 Do setor da Brasileira Na Avenida Laranja Bem legal também Conversa direitinho Que pode ser que eles entregue também Pra você em discussão Tá certo? Pessoal, a gente quer agradecer também A vocês Muito obrigado Tá chegando muito Muita gente nova Muito seguidor Muito amigo Que tá chegando E fazendo com que A nossa família Aqui de nossa vida Incrível Aumente cada dia mais A gente fica muito feliz Com isso Um abração Pra todos vocês Que estão chegando Pra os que estão aqui Também desde o início Obrigadão mesmo De coração Tem esses vestidos aqui De R$30,00 Tem de R$28,00 Tem de R$40,00 Esse daqui Bem bonito Tem de R$50,00 R$27,00 A senhora entrega em discussão Entrega Entrega A partir de quantas peças? A partir de 10 peças Tem o cartãozinho da senhora? Tem vestidos Tem vestidos a partir de R$26,00 Ou R$27,00? A partir de R$25,00, né? A partir de R$25,00 Já tem vestidos aqui pra vocês Tem vários modelos que tem Bem legal também É aqui Essa aqui é a loja O telefone de contato é 819-9656-4660 Entrega a partir de 10 peças Envia também pra vocês Fica aqui na R$30,00 No setor Laranja Seu Beto, como é que só tá? Tudo certo? Certo, meu filho Como é que tá as coisas? Tá bom, graças a Deus Deu aquela chuvinha pra dar esfriadazinha E as vendas, graças a Deus, seu gol Tá bom demais, graças a Deus Isso mesmo, valeu Só sucesso Só sucesso Me diga só o preço aqui dos pacotinhos Bem de jeito Pra não ir atrasar Encontrou, seu Beto Você vai encontrar o melhor quebra-queixa Aqui da cidade E tem essas delícias aqui também Castanha, já o pacotinho Limpinha Só é pegar e consumir Seu Beto, tá de quanto essa? Essa de R$10 R$10,00 Tem do Pará também Pode mostrar as suas coisas Mostra Farinha de milho com amendoim Farinha de milho com amendoim Tem o quebra-queixa Essa aqui é top, top, top E veja a limpeza Ele agora recomenda quebra-queixa Veja a limpeza E o cuidado que ele tem aqui com o produto Tudo bem organizado Encontrou, seu Beto Compre que você não vai se arrepender não, né Seu Beto? Não, vai não Seu Beto, quebra-queixa A partir de quanto a pessoa já compra aqui? A partir de 3, de 5, de 8, de 10 O que lenda aqui em dia Não deixa de provar não, né? A partir de 3 ele vai até onde ele quiser Prova aí, prova esse Vou provar agora pro pessoal ver que é gostoso, viu? Olha, olha Gente, top demais E tem, olha, tem com castanha Tem o salgado também, né? Tem salgado também, é? É, o amido de salgado Ó, seu Beto até salgado, seu Beto faz Seu Beto, me diga o preço das outras coisas aqui também Olha, tem caixinha do Pará de 5, amêndoas de 6 Rapadura de 5 reais Já tem rapadura também, ó Seu Beto, tem água também? Tem mel Aqui, ó, melzinho Tá de quanto mel? Tá de 14 desse De 10 14, de 10 reais Seu Beto, deixa o seu telefone de contato, deixa 91 20 00 37 Beleza, seu Beto Na feira da Suanque, na Praça Leocardo Cusco Por trás de Bangu Itaú Seu Beto, brigadão Fica com Deus, até pra semana, viu? Valeu mesmo Seu Beto, você encontrou seu Beto na feira Não deixa de comprar o quebra-queixe dele, não Os produtos dele são muito top Muito gostoso Tudo limpinho, bem organizado Você não vai se arrepender, não Eu só aqui no setor da Brasileira Também tem calça de feminino Essas aqui estão bem bonitas Elas Tem várias cores, ó Tem mais escuro, tem ela preta Tem ela clara assim, ó, bonita também Essas ficam no valor de 55 reais Tem ela com detalhes assim também, ó Bem bonita De Lycra elas Bem legal também Essas ficam de 55 reais Tem bermuda também, essa daqui, ó Essa daqui é tamanho 46 Fica no valor de 48 reais Essa daqui Tem esse outro modelo aqui também, ó Fica no valor de 40 Vou perguntar o tamanho também Até essa daqui também, ó 45 reais Calça de 60 Ô amiguinha, vai de que numeração até que numeração? Até os 52, né? Tem aqueles outros modelos lá também, ó Bermuda Bermuda tem a partir de 40 reais, né? Bermuda tem a partir de 40 reais Calça a partir de 55 A partir de 60 Tem esse modelo aqui também, ó Tem modelos bem bonitos Bem diferenciados Eles entregam também em excursão Aqui, ó Muito bonito São várias Estampas não, né? Lavagem Estudinhas é lavagem, né? Tem elas mais tradicionais Mais lisas E tem com detalhes também E o telefone de contato deles É esse daqui, ó É o 81 Todos os dois DDD 98198 4273 E o outro é 9582 4239 Dá uma ligadinha pra eles Fica aqui na avenida Tem na avenida vermelha Na avenida roxa E também no calçadão da Suanca Também tem loja deles Aqui é a loja 3 É a avenida vermelha Rua 25 E a avenida roxa Rua 18 Valeu, amiguinho Obrigado, viu? Aqui, ó Tem outras Bem legal também Tem a partir de 40 reais Bermuda Calça a partir de 55 O jeans é bem bom Bem macio Bem bonito Tem esse jogo aqui também, ó Tem conjunto Vestidos Isso aqui é calça com blusa Tem essas calças também aqui, ó Esse aqui pra quem não conhece É o setor da Brasilite Da aqui da Feira da Suanca De Caroro, Pernambuco Tem muita coisa aqui também Durante a semana, né? De segunda a sábado Funciona Só aqui na lateral No calçadão É que funciona Aqui na parte de dentro Um ou outro banco É que funciona A maioria fica fechado Durante a semana E só abre em dias de Suanca Que é dias de quinta E dias de sexta-feira Tá certo? Tem conjuntos infantis também Assim, ó Ô Patrão, tá de quanto? Seis reais Ó, seis reais a unidade Bem estampada De um lado e do outro De vários personagens também Seis reais Posso mostrar teu banco aqui? Posso? Pijaminha Tá de quanto? A partir de doze reais Ó, pijaminha A partir de doze reais Tem conjunto assim, ó De permuda E camiseta também Bem bonita também A partir de vinte e quatro reais A partir de vinte e quatro reais Vocês são fabricantes? É? São fabricantes, ó Bem legal Ó o shortinho, gente Que bonito Já vai o conjunto A partir de vinte e quatro reais Vem tanto conjunto Com a bermuda Sua camisa Vem de separado também Vem de separado também Mas legal é que você já leva O conjuntinho completo Fica bem bonito também, ó Vem cheio de algodão penteado Malha premium Malha premium Fica de quanto? Vinte e oito reais A partir de vinte e oito reais Bem bonito Do um até o quinze? Doze anos Doze anos Do um até o doze anos E tem outras cores também, ó Tem... A regata fica de quanto? A regata fica de seis reais A parte é de seis reais também Tem outros vestidinhos também, ó E vários personagens As blusinhas que são de seis reais E aí de que tamanho? Tem o do bebê Do bebê Até o oito anos Até oito anos É o mesmo valor? Aí vai ir a expectativa de preço Essa daqui é de seis reais Cinco Cinco reais Cinco reais Seis Sete Sete Oito Oito De nove reais De nove reais Vai de cinco reais Dos dois lados, né? Legal também Frente e costa Frente e costa De cinco até nove reais E tem os conjuntos também Entrega em excursão A partir de quantas peças? Quanto mais? Quanto mais? Quanto mais? Essa aqui é Peralta Moda Infantil Fica aqui Tem o Instagram também, ó Dá uma conferida lá Sempre tem coisa pra vocês Setor da Brasileira Setor da Brasileira É melhor você falar do que eu Vamos lá Bom, a Peralta está localizada Aqui no Setor da Brasileira Na Avenida Vermelha Rua 29 Sete Vem lá daqui Da Lourival Do Zé da Silva E o telefone de contato é Oito um Oito um nove Aí nove nove Novento Cinco quatro Oito um Entrega em excursão A partir de quantas peças? A partir de dez peças A partir de dez peças Já dá pra entregar Liga direitinho Confessa com vocês E conta Isso O limite É o máximo Não, assim Pra você ver Fotos e vídeos Você vai no Instagram E pra você conversar Tirar dúvidas Fazer pernita E vai pelo WhatsApp E vocês mandam foto também Pelo WhatsApp Tudo direitinho Legal também Que vocês compram Dá uma olhadinha na mercadoria Eles mandam foto Tudo direitinho Explica tudo direitinho Pra vocês Qual é o teu nome? Éberto 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 Valeu Obrigadão Viu Boa feira pra vocês Ó gente Bem legal Ele atende bem direitinho Explica tudo direitinho Pra vocês Tem pijamas também Dá uma ligadinha no zap Porque o pessoal Explica tudo direitinho A vocês Manda foto Tudo direitinho Legal quando o pessoal Do proprietário do banco Gosta de falar Explicar a mercadoria A gente mostra a mercadoria Mas quem fabrica Entende Tem mais conhecimento Do que eles mesmos fabricam E legal quando tem Alguém que fala Sobre o produto E passa uma credibilidade Maior também Pra você que vai comprar De longe Quando o próprio Quando o proprietário Fala sobre sua própria Mercadoria É bem legal isso também E gostou da mercadoria Dá uma ligadinha pra ele Confere tudo de perto Ô amiguinha Bom dia Tá de quanto as calças? Ó essa daqui Ela fica de R$55 Vai do R$46 Até o tamanho R$54 Vocês são fabricantes, né? Eles são fabricantes Ó bem bonitas Essas calças aqui também Tem ela preta Pra quem gosta dela Preta básica também Tem bermuda Tem saia Bermuda tem a partir de quanto? R$35 R$35 A bermuda vai de que tamanho Até que tamanho? R$34 ao R$44 E aqui é R$35 Vai de R$46 Ao R$54 Ó R$53 Entrega em discussão A partir de quantas peças? 10 A partir de 10 peças Pode ser peças variadas Pode ser shorts Saia, calça Não tem, tu faz Pode ser peças variadas Quer deixar teu telefone de contato? Tem um DDD, né? DDD 91338174 Beleza Dá uma ligadinha A partir de 10 peças, né? 10 peças A partir de 10 peças Pode ser peças variadas também Produto é de qualidade Eles são fabricantes Com preço de atacado já, né? Beleza Valeu, gente Obrigado, viu? Boa feira pra vocês Fica com Deus Aqui, ó As calças são bem bonitas E a partir de 10 peças Envia pra você Através de discussão Legal também Vamos por aqui Pra vocês dar uma olhadinha Onde é o calçadão Que eu falei pra vocês Pra quem Já é aqui do canal Já sabe, né? Onde fica Mas sempre tem Tá chegando gente nova Vou dar uma mostrada aqui Rapidinho Essa aqui é a lateral Da feira da Brasilite Onde fica o calçadão Nesse calçadão aqui, gente Dia de feira Fica cheio assim Tá vendo? Em dias de semana Só esse lado daqui Algumas lojas Elas funcionam Na calçada aqui Do lado esquerdo Algumas pessoas É que colocam alguma coisa Mas é mais lanche Comida Não é confecção não Mas dias de sulanca Funciona geral A feira aqui Tanto no calçadão Na feira da Brasilite Funciona de todos os lados Tá certo? E esse aqui é o calçadão Pra quem não conhece Tem mercadoria boa Tem mercadoria boa também Aqui Bom pessoal E esse foi o vídeo de hoje Tá certo? Espero muito que vocês tenham gostado Se gostou gente Curte Comenta Compartilha Se inscreve no canal Ativa o sininho pro YouTube Te avisar sempre que tiver um vídeo novo Por aqui Um beijo pessoal Fica com Deus E até o próximo vídeo Tchau